Fala galera, são muito bem-vindas ao canal, meu nome é Verônica e essa semana eu quis trazer aqui o programa de AuPair, dicas para AuPair, planejamento financeiro, durante o intercâmbio, enfim, várias dicas mais práticas, mais reais, ao invés do geralzão, que geralmente a gente comenta no grupão e em outros vídeos e tal. Então vai ser um vídeo por semana, de hoje até sexta-feira, e eu acho que meio que eu falo tudo que eu alivio meu coração nessa semana em relação a tudo que eu penso e todas as dicas que eu tenho do AuPair. Que foi o programa que me trouxe aqui para os Estados Unidos. Mas se você não faz ideia do que eu estou falando, o AuPair é um programa de intercâmbio muito barato, muito em conta, onde você vem morar com uma família americana por um ano, podendo estender depois desse um ano mais seis, nove ou doze meses. Mas enquanto você mora com essa família americana, você também trabalha para eles, cuidando das crianças da casa, você ganha um salário semanal e você ganha uma bolsa de estudos, assim, pequena, tá gente? Você não vem achando que você vai estudar uma graduação, porque a bolsa é bem singela e humilde. A AuPair pode trabalhar até 45 horas semanais, mas não mais que 10 horas por dia. Ser 45 ou menos horas vai dar a família, mas o direito deles contratual com a agência de AuPair é 45 horas. Podendo elas serem usadas da forma que eles bem entenderem, tenha isso em mente. A AuPair também tem direito de um fim de semana off, ou seja, sem trabalhar por mês, um dia e meio de folga. E atenção nisso, porque nem todas as agências especificam para a família que esse um dia e meio tem que ser consecutivo. Então é, sim, tem família filha da puta que dá meio dia e um dia. Então, não é a maioria? Não é a maioria, mas acontece, já viu acontecer. E ela também tem direito a duas semanas remuneradas de férias. Ao final do programa, você tem 30 dias, que é o chamado de Grace Period, que é 30 dias que você tem para passear pelo país, para turistar pelo país, e que oficialmente, na verdade, são os 30 dias que você tem para vazar, de acordo com a imigração. Então, durante esses 30 dias, seriam umas férias não remuneradas. Se você quiser viajar, é a opção sua, então você pode fazer isso também. Requisitos para participar do programa de Alpera é ter entre 18 e 26 anos. Você pode embarcar até um dia antes de você fazer 27, só que algumas agências não permitem que você fique online, ou seja, no sistema procurando família, depois de 26 anos e 3 meses, ou 26 anos e 6 meses, algumas agências não ligam. Então você tem que fazer essa pesquisa aí, se você já está nos 25, 26 anos. Além disso, você tem que ter 200 horas de experiência comprovada, no mínimo, com crianças. Não vale seu irmão mais novo, que você tomou conta 10 anos atrás, tá? Não vale membros da família, infelizmente. E uma observação aqui é que eu vi que na STB eles estão exigindo 300 horas com criança agora. Então, assim, ainda não sei se eles estão mudando os requisitos, se são só algumas agências americanas que estão. Então, confirma aí com a agência que você for fechar. Além disso, você tem que ter CNH, ensino médio completo, ficha criminal limpa, e inglês intermediário. A questão do inglês, ela é muito importante. Tem gente que vem com menos nível de inglês, tem gente que vem com mais. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso essa semana, então fica de olho. Mas tem, na minha opinião, tem muitos pormenores aí em não obedecer esse requisito do inglês. E esse programa não é específico para meninas. Algumas agências aceitam meninos também, e a Cultural Care é uma delas. O investimento vai variar da agência que você vier, mas geralmente não é caro. Ele varia entre 500 dólares ou 800 dólares. E a Cultural Care funciona em real, então não importa quanto esteja o dólar, o programa deles eu acho que é em torno de 4 mil reais. Como que funciona essa questão de agência? As agências brasileiras, elas não oferecem o AuPair, elas não são agências de AuPair. Elas são agências de intercâmbio no Brasil, que fazem a intermediação entre a agência de AuPair americana e a pessoa que está querendo vir. Existem várias agências americanas que oferecem o AuPair nos Estados Unidos, mas as três maiores são a AuPair Care, a Cultural Care e a AuPair in America. O programa é super regulamentado com a imigração americana, tudo direitinho, aqui nos Estados Unidos. Eu não sei como funciona na Europa, mas voltando ao Papa Agência. A única agência que não funciona com nenhum intermediário é a Cultural Care. Eles têm uma agência em São Paulo. Então quando você fecha o programa no Brasil com a Cultural Care, você está fechando com a agência de AuPair, não é com uma agência de intercâmbio. Eu sei que eles estão no prédio da IEF, Education First, que é uma agência de intercâmbio, mas você lida com a Cultural Care, você lida com a mesma agência. O que eu preferi, eu vim por ela, para ter menos isso e isso, e menos, sabe? Quando tem muita gente envolvida, é aquela coisa de telefone sem fio. Então eu preferi ir na agência direta e, enfim. Mas tem muito mais coisas sobre por que eu escolhi essa agência no meu vídeo, contando o meu ano de AuPair no canal da Priscila. Essa chance eu vou deixar aqui no card, não sei onde que é, então eu vou deixar em algum lugar. Ou aqui na descrição, o link para vocês assistirem. É muito legal. E como eu disse, você investe aí entre 500 dólares, 4 mil reais, aí nessa faixa, dependendo da cotação do dólar. E está incluso o quê? Está incluso um seguro-saúde básico. No vídeo que eu mencionei no canal da Priscila, eu mencionei no porquê que eu acho que você tem que estender, né? Contratar o mais completo, ao invés de vir só com o básico. Passagens aéreas saindo de São Paulo ou Rio, ou seja, se você mora em qualquer outro estado, outra cidade, você vai ter que arcar com a passagem até São Paulo ou até o Rio de Janeiro. Quem escolhe a cidade de saída é você, pelo menos na Cotróquer. Agora, visto, documentação, a CNH, a permissão internacional para dirigir, que é cara para um, dependendo do estado, tudo por tua conta. Mas mesmo assim, mesmo juntando todos os gastos, sabe? Ainda é um intercâmbio super em conta quando você está vindo para cá passar um ano, sabe? Um ano legalmente, podendo estender até dois, você estuda, você viaja, enfim. Então é um programa muito em conta. E quais são os benefícios? O que você ganha quando você está aqui? Então, você vai ganhar uma bolsa de estudo de 500 dólares que você usa como você quiser. Porém, a agência não vai aceitar qualquer cursinho de esquina que você fizer. Então, geralmente, eles aceitam, porque como é que funciona? Você tem que fazer até seis créditos. Ou seja, tem que ser um curso que vai te dar créditos. Esses cursos, geralmente, são em colleges, community colleges, que são as faculdades daqui. Então, não é qualquer curso que a agência vai aceitar. Então, eu sempre recomendo vocês a falarem com a sua LCC. A LCC é a representante da agência na sua região que vai cuidar de você. Ou seja, deu uma merda com a família, tu liga para ela. Então, sempre verifica com ela. Esse curso vocês aceitam? Sempre por e-mail, né? Para ter registrado. Então, mas você ganha os 500 dólares de bolsa para usar como você quiser. E para você estender para o segundo lado, você tem que completar esses seis créditos, tá? Você recebe um salário, um pocket money, uma ajuda de custo de 195 dólares e 75 cents por semana. E eu sei que alguns estados, parece que teve um juiz em Massachusetts, que aprovou que a Alper ganha um salário mínimo de quase 13 dólares por hora. Eu não sei como está funcionando, eu não sei se ainda está em vigor, eu não sei se os outros estados vão aderir, eu não sei se as horas vão mudar, eu não sei como que vai ficar. E como as agências ainda estão divulgando que o salário é 195 dólares e 75 cents, eu vou manter isso aqui. Mas dependendo de quando você for, né? Se você estiver vendo esse vídeo daqui a dois anos, dá uma pesquisada para ver se mudou, se as condições de grana estão um pouco melhor. Como eu disse, duas semanas de férias remuneradas também são benefícios e os 30 dias no final do programa para você dar uma passeada. Eu vou ser muito sincera, eu acho que é um intercâmbio bom, eu acho uma boa, tem muitos prós, mas também tem muitos contras. Então, por isso é exatamente o que eu estou fazendo nessa série de vídeos, para poder a galera vir um pouco bem mais pé no chão. Aqui eu vou falar dos prós e o próximo vídeo vai ser a visão do programa do ponto de vista das famílias, bem no e cru, para tu ver qual é a real mesmo. E se você não quiser vir, venha, sabe? Só não venha iludida. Então, o que eu acho que é bom nesse programa? Quais são os prós, na minha opinião? É um programa de intercâmbio com um ótimo custo-benefício. Você vai pagar o quê? 500 dólares? Tudo bem que agora o dólar está caro, eu sei. Mas mesmo considerando o dólar 1 para 5, 500 dólares é 2 e 500, 2 e 500 reais. Para você passar, você não paga moradia, você não paga alimentação, ou pelo menos não deve, né? Se você está te fazendo pagar, meu filho, liga para a TLCC. E você passa aqui um período de um ano, um ano e meio, enfim, dois anos, depende de você. Mas que seja só um ano, um ano, com hospedagem paga, alimentação paga, uma bolsa de estudos que eu fiz muita coisa com a minha. Se você for esperto na hora de escolher a família, escolher um lugar legal, com várias faculdades perto, você também pode te dar muito mais coisa. E você viaja, é uma experiência internacional, é uma experiência em outro país, é uma troca cultural impagável, saca? Melhor ter inglês por 2, 500. Principalmente se você já tiver CNH, como eu já tinha, se você já tiver as horas. Se você não tiver que correr atrás de nenhum para requisito, nossa, é mais barato ainda. Se você morar numa cidade que tem consulado, se não precisa viajar para poder tirar o visto, nossa, é muito mais barato. Então, realmente tem um custo-benefício maravilhoso, porque se você vai pesquisar graduação fora, intercâmbio de high school, outros intercâmbios, você talvez pague a mesma coisa para ficar um mês, duas semanas. E não que isso seja ruim, mas para quem quer passar mais tempo, para quem quer uma experiência mais de morar fora, é um ótimo custo-benefício. E também, assim, a bolsa de estudos é 500 dólares, mas se você achar um curso que te dê os créditos que você precisa, que é um pouco mais caro, mas que você está disposto a arcar isso do seu bolso, a sua família topar pagar para você, você pode até fazer um curso, sei lá, na sua área, alguma coisa de... sabe? O que eu falei da troca cultural, na verdade, é... Você viver em outra cultura é muito legal, até para você... É nos detalhes, sabe? É em ver como eles lidam, você vê o que eles comem no almoço, o que o almoço é diferente, como que eles fazem compras, ou o mercado, ou... Ah, não, não compramos isso, como ficaram, coisas que para a gente é barato, e vice-versa. Ver que eles cresceram com coisas que para a gente era coisa de filme, que para eles era a vida deles, entendeu? A troca cultural, você estar dentro, no dia a dia, é muito, muito, muito impagável. E você virar turismo, você não tem essa troca, entendeu? O intercâmbio menor você até tem. Mas se você vir, ficar num hotel, nada, turística, você não vai ver isso. Você vai ver que as coisas são baratas, mas a parte cultural de dia a dia você não vai ter. Então, você ter isso por um preço maravilhoso é supimpa. Você vai viajar muito. Se você conseguir se organizar financeiramente, se viagem for a sua prioridade, você vai ter essa oportunidade. Eu viajei para todos os lugares que eu queria, eu não tinha a meta de conhecer 50 estados, tem menina que tem e consegue. Então, assim, você está perto do Canadá, você está perto do México, pacote para resort all inclusive, com tudo incluso em Cancun, é mega barato. Então, assim, se você se organizar, se você viajar for realmente a sua prioridade, você saiba que você vai ter essa oportunidade, porque viajar aqui dentro é muito barato. E o óbvio, né, que aprimorar o inglês e, sei lá, dar um currículo que você fez intercâmbio. Isso todo mundo já fala, né? Mas é um pró também. E eu falei que tem muita coisa contra, mas eu realmente acho que o programa vale a pena e que vale a pena vir. Mas foi o que eu falei no vídeo da Priscila. O Au Pair é uma merda. O programa é uma merda. Você vai ter dias que você quer tacar tudo alto, super estressante, não é fácil. É algo que realmente testa a tua sanidade mental. Mas se você souber vir preparada, vir blindada e não esperar muito do Au Pair e souber que o intercâmbio é o que você constrói ao redor, você vai ter um ano muito bom. Realmente, o jogo desse intercâmbio é não deixar o intercâmbio te afetar e continuar a tua vida, continuar com os teus objetivos e viver fora do Au Pair. Porque o Au Pair mesmo, o trabalho, é uma merda estressante. E se você se deixar afundar nele, é a de uma veliça, gata. E aí tu vai achar que teu ano aqui não tá valendo a pena e não é isso que a gente quer. Mas, enfim, esse é o intuito dessa série de vídeo. De hoje até sexta-feira. É pra que vocês realmente, vocês que querem vir entendam o programa, entendam também que é um pouquinho de fator de sorte, mas que se você souber ver esse programa como uma forma racional, uma estratégia e pensar em você o tempo todo, você tem como trazer um pouco a sorte pro teu lado. Então é isso. Eu só quero que vocês que estejam vindo tenham um ano maravilhoso, mas eu também quero que vocês não venham a Alice, porque esse intercâmbio não é o País das Maravilhas. Então espalha esse vídeo pra tua amiga que quer ser ao pé, ou então salva aí a playlist, se inscreve no canal, e pega na minha mão. Eu sei que eu vou falar muita coisa que você não quer ouvir, ou que vai se deixar um pouquinho com medo, mas não fica com medo. O negócio aqui é ter informação pra poder fazer escolhas conscientes nesse processo de match, nesse processo de... de... vir, sabe? Então é isso. Um beijo e até amanhã. Tchau!